O vereador mais votado de Tubarão foi Valdir Antunes, o Barba, do PSD, com 2.357 votos. Em segundo lugar está João Zabotti, do PL, com 2.336 votos. Em seguida vem Everson Martins, do PSD, com 2.099 votos. Gelson Bento, do PP, foi reeleito com 2.098 votos. Fabiano do Sertão, do PSD, também foi eleito com 1.667 votos. Em seguida está Felipe Tesman, do PL, com 1.630. Newton de Campos, também do PL, foi eleito com 1.295 votos. Rafael Tchê foi eleito com 1.268. Paula Anacleto, do PL, é a única mulher eleita a vereadora em Tubarão, com 1.262 votos. Zaga Reis, do PP, também foi eleito com 1.186. Diego Goulart, do PSD, foi eleito com 1.163 votos. Professor Maurício, do PP, foi reeleito a vereador com 1.100 votos. Itamar Maduro, do MDB, foi eleito com 895 votos. Marconi, do União, foi eleito com 894. E por fim, Matheus Madeira, do PT, foi eleito com 868 votos.